A CIDADE NO BRASIL 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 A noite se nos tiraram. Eu sempre sido. A sorte que pudimos huir. Tu sabes bem. Viste, já nos mataram o irmão. A ti, tu não nos mataram. A capital de Rien também disse que ele quedou com a nocicito. Bueno, capital se mandou. Onde está? Quando vem a ver, foi que a noite bateu, velho. Bom, eu quero que tu seja responsável. Eu, bom, vamos. Já você sabe, velho. Olá, boa. Polícia Nacional. Necesito informar que eu vejo uma motora sopechosa. Tres motora. Por Colmado, Esteve. Na rua de Neco. Se pode mandar uma patrulla, por favor. Você pode mandar uma patrulla, por favor. Olhe, olhe! Não, ela está com what? Não, nunca entendi. Nava a ver. Não, sem que me atrapasseu. Se a violar sua lima, então chega a lembra que te cuide Te macho com a ti mesmo, agora tem problema Alô, José Luís? Dijo José Luís, Dijo José Luís, tu não está falando a mim DJ Jan, maní, DJ Jan Ah, não, escúchame, Jan, que é o que? En serio? Diablo louco, tá aí, é? Essa é a oportunidade de viver, manito Já, se, se, não, eu pego para lá, já Hablamos De lo que? Uuuh, sí Mierda, se me perdiu o arquivo O que é o seu? Onde será que está metido? Que? Dime, meu irmão, que é o seu? Tranquilo, então, mano O que é? O que é? O Super DJ, o que é? O que é você? Esse é o meu pai, o cigarro do que eu te falei. Oh, esse é o que eu te chamo aqui. O que é? Claro, o que é que eu estou falando. E o que é? Não, eu te voltei aqui para ver se... Se nós podemos fazer isso, o que você acha? Vamos ouvir a ver o que é. Então, o que vamos fazer? Vamos gravando e materializando para que eles façam vivo ou o que? Sim, para que eles façam vivo, para que eles façam o que é. Vamos dar as levas para ver o que é. Vamos dar as levas para ver o que é. E? Um, olha por debaixo, olha para a baixa. Eu vou deixar você decidir para que você se misture com isso e você se misture com a mistura, eu vou sair agora e te deixo para você continuar misturando isso. Eu vou continuar misturando isso e quando você tiver isso, eu vou falar. Eu também, eu já te sinto. Quem é tu tigre, irmão? Bom, eles me chamaram, que iria por o caminho. Espero que seja verdade o que você me contaste com o Adorno. Não se espere, não se espere, gente vem. Espero que seja um êxito, irmão. Não se espere, não se espere. Eu lamento, irmão, mas não foi a culpa, não foi a culpa. Para que não, olha onde vem. Onde está você? Você sabe, irmão, que iria para mim. Essa tarde você não chega aqui para mim? Bem, mas que estamos mandando a mim, você sabe que... E o que é, irmão? E o que é, irmão? Você sabe que mandamos a mim o de nós, irmão. Espere, o que é o que é, irmão? Você sabe que é o que é. Vamos atrás do efetivo, irmão. Olha o que trajemos. Como alguém para aí? Comunicação. Vamos lá ou não me põe aí? Entende o que é? Te mandamos, irmão. Te mandamos um efetivo também.